Eu sempre ouvi Eu sempre ouvi a falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei em você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Música Fiquei sentindo algo diferente Naquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente E escrevendo dizer não consigo É o sentimento mais puro e sublime Que está na pele, no gesto, em olhar Se é verdade que a paixão não vive a meu lado Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Música Música